Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o FIFA 17, nosso modo jornada. Eu estou gravando aqui logo depois que eu terminei de gravar o último vídeo, por quê? Fomos emprestados pro Aston Villa e eu estou bastante curioso pra ver como é que vai sair aqui no time a nossa carreira, certo? Como eu falei, eu conheço esse time do Aston Villa, conheço algumas peças, mas o que me estranha nesse menu é que eu não consigo essa informação, né? Quantos gols eu tenho, quantas assistências, qual é a formação do time, eu não consigo ver isso aqui. Se alguém souber onde eu vejo isso aqui, coloquem nos comentários, porque eu acho esse menu aqui muito enxuto, tá ligado? Não tem muitas informações da liga, do resto, claro, tem a classificação ali, mas não está muito completo não, poderia estar mais, né? Embora eu tenha gostado bastante desse menuzinho aqui, beleza? Então vamos partir aí pro nosso... Eu acho que você iria comer. Obrigado. Mas os meus suitorios ainda estão pegando, né? Eu me mudava com esses. O que era? 3? Ou 4? Sim. O que nunca me construiu essa sala de trabalho. Pô, também não entendo, o moleque tá tipo agindo como se a carreira dele tivesse acabado, tá ligado? Situação normal, mano. Levanta a cabeça. Olha quem tá aqui, mano. Olha quem tá aqui, o cara que jogou com a gente aí na nossa peneira. É, cadê meu cartão postal? O Williams de sempre, estamos no mesmo lado, no mesmo lugar agora, na verdade, né? Olha, 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 o Williams. Caso você me esqueça, nós estamos no mesmo lado aqui. Eu sei, olá, para você, mate. Bem-vindo ao futebol, Evan. Ei, eu sei que não é a Premier League, mas ainda é o próprio futebol, certo? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our always. Alex Hunter, welcome. Welcome. Mr. Agostino. Dino, Dino, please. Mr. Williams, taking good care of you? Yeah, yeah, we're old friends, meaning. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. Chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good. Especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no? Yeah. Prontos para arrasar na liga, pronto para me superar, joga onde você precisar. But I give 100%. 110%. Why not 146%? Good. Listen, we got a tough draw in the lead cup to the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There is a lot of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. If you not play good one week, you must train hard the week after to earn your place back. Kabish. Okay, good. Good, lovely. I am not stood laughing. Look, I must go. Alex, we got you a place while you were here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. Come on. I'll show you around. É isso. Cabemos aqui no training, então. Bom, vocês viram ali, naquela cena ali de começo, ali com o Dino, extremamente informal, né, cara? Faz parecer que esses clubes não são tão sérios como os clubes da Premier League. Não sei se eu gostei disso, não sei se foi legal. Foi legal porque é um ambiente diferente, mas vocês viram que quando eu conversava lá com o gerente lá do Manchester, o cara era extremamente sério, né, mano? Os moleques entravam até com medo na sala. E aí o Williams entrou, sentou na mesa, tá ligado? É legal, né, mas eu não sei se... Enfim. Eu gostei, gostei, porque da profundidade na história mostra um outro lado, né? Nem sempre é tão sério, nem sempre é tão centradinho pra fazer as paradas. Mas não significa que não seja profissional, né? É o caso do Aston Villa aqui, que é um clube extremamente profissional e muito tradicional também na Inglaterra. Certo? Quem não viu, eu contei um pouco da história do Aston Villa no pouco do que a gente teve de série aí no FIFA 17. Treino de pênalti não tá muito bom não, hein? Um pouco mais de força aqui, mas não tá dando muito certo. Acho que eu vou ter que fazer de novo isso aqui. Será que eu tiro pelo menos um B? Hum? Tá horrível. Ah, outra coisa que eu esqueci... Tá horrível, velho. Outra coisa que eu esqueci de falar, ah, o cara falou que o time tá com problemas no ataque pra fazer gols, né? Cês lembram que na peneira eu coloquei pro meu jogador ser meio de campo. Não sei se isso mudou, se adaptou na história, mas eu não sei se... se esse modo tava preparado ou não pra receber uma mudança, né? De posição. Mas enfim, não era a posição que eu queria. Hoje, nós começamos um novo momento nessa liga. Lembre-se dos seus trabalhos. Cada de vocês é parte de um sistema. Se um de vocês falha, o sistema todo colapsa, não? Alex, você vai começar na peneira hoje. Cuidado, aprende nosso estilo de jogo e sejam prontos na segunda ação. É isso aí. Prestar atenção aí no estilo de jogo do time, ó. Aguardando o melhor para o final. Só a vitória interessa. Vou entrar... Vou entrar com os adversários já cansados. Só a vitória. Vamos pegar esses três pontos em um bagueiro, hein, lads? Vamos, garoto. Vamos fazer isso! Ok, lembre-se da sua forma. Lembre-se da sua disciplina e lembre-se da sua tarefa. Orça! É isso aí. Mostrar a liderança aqui no Aston Villa, né? Alex Hunter vem para o jogo. Vai ter 25 minutos para mostrar serviço. É isso aí. 25 minutos, então, para a gente jogar. Tem que fazer... Caralho, o professor pediu muito, hein? Nota 8. Fazer uma assistência ainda. Não pediu pouco, né? Não pediu pouco aí o nosso treinador aqui no Aston Villa. Mas olha aí, Aston Villa. Que saudade dessa camisa. Que saudade dessa Jessie, mano. Vamos! Rola a bola! Tentar fazer aqui aquela jogadinha, né? Recebi e... Ah, ele em mim. Pode dar. Isso. No giro aqui, ó. Bora. Bate para o gol! Tirou muito do goleiro. Tirou muito. Botou muita força. Continua sim, garoto. Não. Não, minha defesa. Rasga ele, minha defesa! Ai, 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 ai. Que chute! Belo passe. Na frente, hein? Na frente, hein? Vai. Ah, não era ali, não! Joga na área. De cabeça! Isso, garoto! Ai, uuuu! Que saudade do menino Ai, uu! O artilheiro do Aston Villa. Artilheiro da nossa série. Jordan Ai, uuuu! Mais aqui o gol do Aston Villa. Fiz a bola rodar, né? Fiz a bola rodar. Trabalho em equipe. Isso, tem a usar bem a cabeça. O cruzamento, ó. Se ele não fizesse, eu ia fazer, né? Passa na frente. Isso. Ai, garoto. Já foi, garoto. Não! Não, não, não. Fugiu do controle. Uma hora eles perdem, né? Vambora. Devolve. Isso, garoto. Espera. Espera, bom lá. Vai! Agora essa fazenda em primeira mesmo! Assistência pro menino Hunter! Ah, que bom lá! É, simples de pronunciar, mas não faz diferença. Sei, cara, esse maluco me segue desde o Playstation 2. Quando ele jogava no whole city, se eu não me engano. Me segue muito. Hum, o cara virou na hora do carrinho. Isso aí é pra cartão, né, velho? Dei mole, hein? Ah, batida rápida. Aí quebra minha defesa. Minha defesa não tá preparada pra isso. Não tá preparada pra isso. Vai, garoto. Pisa, 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 pisa. Chegou a marcação. Devolve. Isso. Passe no meio. Vai! Olha que bola maravilhosa! Ai, eu não perdi esses gols, não, meu filho. Olha o passe do menino Hunter. Hum. Vou pegar. Peguei. Aperta. Aperta que ele solta. Chutei. Fazer o meu nome também. Fazer o meu nome também. Já dei uma assistência. Tô tentando dar passe desde o United. Não tô nem arriscando muito pro gol. Pelo passe. Vambora. Contra-ataque. Vai. Vai devolver. Passei aqui em cima, aqui, ó. Isso. Botava na frente. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto Hunter. Vai invadir ela pra fazer o seu drible goleiro. Bate pro gol. Foi de mansinho pros fundos da rede. Alex Hunter faz o dele. Que jogo maravilhoso de estreia no Aston Villa. Alex Hunter entrou pra mudar a história do jogo. Se envolveu no primeiro gol. Deu a assistência do segundo. E faz o terceiro gol. Hunter. Marcação pode chegar, né? Marcação já pode quebrar ele já. Ó. Ó. Assim tem que chegar. Chega firme, pô. Ah, esse bate e rebate. Essa suruba aí. Essa suruba aí. Que passe, hein? Bota na área. Joga na área, meu goleiro. Isso. Isso, meu jogador. Olha quem fez a de bola. Ele mesmo. O artilheiro do Aston Villa. Cara, eu tô tendo um flashback aqui, tá ligado? Lembrando de todos os gols que o Ayu e o Adama também tá ali, ó. Bennett, cara. Tá todo mundo aqui ainda, mano. Que momento, né, cara? O mundo dá voltas. 4 a 0. Entrei. Mudei a cara do jogo completamente. Já dá aquela felicidade pra torcida, né, cara? Quem é esse moleque? Quem é esse Alex Hunter que entrou aí e mudou a cara do jogo? Deu um frescor. Deu um frescor pro ataque do Aston Villa aí. 4 a 0. 4 a 0. Fora o baile. Vamos ver a nossa nota. 9.4. Praticamente perfeito. Fiz uma assistência. Consegui o resultado. Qual a sensação de jogar aqui na segunda divisão? Começando a me entrosar é diferente. Só 17 anos já marquei em gol, né? Primeiro de muitos, apenas fazendo a minha obrigação. É inesquecível. Primeiro de muitos na minha carreira, então, sim. A melhor de acreditar que vamos falar de um pouco mais do jogo no futuro. Um bom passeio para você e isso leva a um gol. O que é o seu pensamento sobre o assisto? Ah, a camisa 10, né, cara? Pode dar a 10 para mim e a faixa. Todos jogamos pelo time e faço o que for preciso para o time marcar. De volta ao menuzinho. Vamos, então. Recompensas da partida. Joguei 25 minutos. Fiz um gol e dei uma assistência. Vocês viram que a resposta do moleque está... Falou do entrosamento, que o treinador tinha falado no vestiário ainda. Vocês lembram? O moleque aí, então, tem personalidade. O moleque tem personalidade. Entrou e mudou o jogo. Já está na avaliação do treinador ali entre os titulares. Eu ganhei um ponto de habilidade aqui. Acho que eu vou finalmente colocar nas faltas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que finalmente eu vou colocar nas faltas, né? Dividido em pé também seria uma boa. Ah, isso aqui é para dar força para ele. Eu ando perdendo muitas bolas, assim, muito fáceis, né? Principalmente na hora de girar ali. Estou dando uma olhada nas tendências aqui. Olha aqui, olha. Aston Villa joga no campo do Queen Park Ranger hoje. Todo mundo de olho no Alex Hunter. Alex Hunter quer provar seu valor fora de casa contra o Queen Park Rangers, né? É isso aí. Quero provar realmente o valor do menino Hunter aí jogando fora de casa. Só tenho olhos para o Alex Hunter. É isso. Todo mundo só tem olhos para o moleque que entrou no jogo e mudou o jogo aí. Mudou o placar para 4x0, deu assistência, fez gol. O moleque fez chover, né? Então vamos que hoje é pela FA Cup. O jogo aí fora de casa. Vamos embora. Vamos lá. Bacana demais, né? A entrada aí, a entrada aí, o moleque entrando, pá. Dando uma olhada em volta. Acompanhando aquela câmera de perto. Quase uma câmera em primeira pessoa, né, mano? Uma cama em terceira pessoa, basicamente, ali. Bem de perto, assim, o moleque sentindo o clima do jogo. Olha aí, ó. Aquecendo. Ficou bom demais. Ficou bem legal. Vamos lá. Vamos dar o espetáculo. Vamos dar o espetáculo. Acosta comigo para fazer a tabela. Acosta comigo para fazer a tabela. O chute de longe. Fica arriscar, botar o goleiro para sujar o uniforme. Tá bom, meu garoto. Para onde? Volta. Opa. Fugiu aqui do carrinho. Vai, vai, vai. Isso aí. Ah, não era lá não, hein? Crudamento. Bate para o gol. Defendeu o goleiro. O juiz confirma o espreteiro. Que presença. A bola vai indo de pé em pé. Solta aqui. Isso. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Tentativa do gol. Não era isso não. Finalização completamente torta. Não era isso não. Não era isso não. Completamente torta. Mas tá tentando. Solta a bola, garoto. Vai. Pode voltar em mim. Isso. Bate tirando do goleiro. Tá salvando. O goleiro não tá salvando. Tá salvando. Tá garantindo ali o empate até agora. Bela defesa. A mansa de falta vai pintar aquela jogada ensaada lá na marca do pênalti, né? Na marca do pênalti. Não, cara. Era só jogar ali. Só jogar ali. Do jeito que a gente treinou. De cabeça. Matei. Já fui. Oh! Que drible. Vem. Não, não. Boa. Agora tu conseguiu o drible. Pra fazer o primeiro gol. Cruzado. Abriu o placar na FA Cup. Que jogada maravilhosa do Hunter. Lá no meio de campo ele matou já tirando da marcação. É muito liso, filho. Camisa 10. Eu falo pra vocês. Joga a bola até na chuva. Pode dar 10 e a faixa, professor. Pode dar 10 e a faixa. Ele conseguiu o drible ali. Invadiu a área e bateu o cruzado. Abrindo o placar. Deixa isso não. Deixa isso não. Olha o rombo que foi criado na minha defesa. Vocês viram isso? Não. 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 Não permite isso não. Os caras dão muito espaço. Marcação frouxa. Olha esse cruzamento aqui. Olha esse cruzamento aqui. Olha o pau comendo aqui no primeiro pau. Olha. Porrada comendo aqui no primeiro pau. Pode deixar uma coisa dessa. Não pode deixar uma coisa dessa. Os caras estão pressionando nesse segundo tempo. Olha o chão. Os caras estão pressionando nesse segundo tempo. Daqui a pouco sai o gol de empate. Ainda querendo participar do jogo, Caio Ribeiro. Isso é curtinho. Vamos fazer com o jogo girar. Bora. Calma. Faz girar aí. Solta a bola. Vem em mim. Isso, garoto. Vou no gol. Que golaço! Jogou no ângulo e faz o seu segundo gol. Alex Hunter aplaudido de perto pelo companheiro. Que golaço! Não teve um enrole. Não teve... Vale a pena ver esse gol de novo por outro lado. Nem chance pro goleiro. Jogou na costura. Quando joga na costura, amigo, já era, né? Aí não tem goleiro que vai pegar. Que golaço do menino Hunter. Ih! Ih! Não, não, não. Peguei. Boa, garoto. Agora vai. Agora vai. Bota na frente. Vai, Vajara. Assistência. Vem assim. Ai, não, não. Pronto. Ah, Nayu. Você tá de brincadeira. Tudo é aquele... Ai, Nayu. Comisamento aqui, ó. Raspa. Não, não, não. Bate de primeira. Isso. Não, solta. Beleza. Calma. Um giro. Vai. Bate pro gol. De primeira mesmo. E vai desviando no meio do caminho. Faz o terceiro gol do Aston Villa, o Westwood, que eu também lembro da minha série. Baita jogador. Baita meio de campo. 3x0, Aston Villa. Será que contou assistência? Bateu de primeira. A bola desviou ali na defesa e matou o goleirão. 3x0. Acabar o jogo. Os caras tentando fazer o gol aí de honra. Olha o gol de honra, não. Bateu pra fora, bateu torto. Bate pra frente pra terminar o jogo. Casquinho aqui, ó. Opa. Fim de papo. Fim de papo de mais um jogão aí do Aston Villa. Fim de papo de mais uma grande exibição do menino Hunter. Olha ali, ó. Agradece a torcida. Tá triste, né? A torcida aí de casa. O time perdeu. Olha o Sandro aí, brasileiro. 3x0 pro Aston Villa. Jogamos muito bem. Dois golaços hoje. Dois golaços hoje. Seis finalizações. Hoje eu dei bastante finalizações, né? Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí do nosso... Ó, contou o gol do Westwood, então acho que contou minha assistência, né? Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Obrigado.